Pessoal, olha que taturana linda gente, olha amarelo ouro, amarelo limão, ela tem uns espetos na lateral, olha que show, peguei um foco legal agora, olha, cabecinha aqui para o lado direito, deixa eu ver se eu pego melhor essa cabecinha, olha tem um, a cabecinha dela é mais pretinha gente, olha taturana, fica aqui no foco menina, olha foco aí, não tem nada, com fundo preto fica melhor, ontem ela estava numa cadeira e eu esqueci de filmar, aí ela andou da cadeira até aqui, olha lá, está toda, toda espiritada, o que você procura numa porta de vidro minha filha, hein, caminhando, caminhando, linda demais gente, e o medo de pôr a mão nela, deve queimar horrores, mais ó, no mínimo espetar, ô foco, colabora aí, foco, foco na taturana, aí, agora sim, ai que linda, show, 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 isso aí não é pata não, é espeto mesmo, as patinhas estão grudadas no vidro, espeto são para cima, parente de porco espinho, aí, show de bola, bom dia, dona taturana, dá para a troia ficar longe de você, senão ela se queima também, é ou não é? Bom pessoal, como uma taturana não vive de uma porta de vidro, precisa de plantinhas, vamos então, uma folha, troia, não chega perto da taturana, ela está muito baixinha e você pode se queimar, deixa eu tirar a taturana daqui, vamos colocar na plantinha, vamos ver se ela vem aqui na folhinha, aí, vem, não pula em mim, teve uma aí que eu fui resgatar com o Fábio, que pulou na minha mão, eu dei um grito, gente, essa folha está grande, vamos lá, sobe aí, ó, plantinha gostosa, isso, uma folha velha que caiu, vem gatinha, eita, não cai não, aqui, ai, 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 vem taturana, ai, ô bichinha, vem cá, gente, que difícil pegar esse bicho galera, vem cá, ai, 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 com uma mão só fica difícil, ô taturana, colabora aí menina, vem, é pessoal, tá difícil, uma mão só não colabora, quem mandou o Fábio trabalhar hoje, opa, iiii, grudou e saiu, ai, 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 vem cá bichinha, ai, sobe, não pula em mim, que você queima, pelo menos eu acho, vem garotinha, ai, vem, vem, opa, lele, isso, sobe na plantinha, subiu, finalmente galera, vamos levar então ela para a árvore, que árvore a gente vai levar, opa, vamos levar por aqui, longe da troia, longe da troia, vamos por aqui na plantinha, cadê você? Ih, eu não estou enxergando aqui a câmera, aqui, vai lá, opa, lele, e o sol está batendo na câmera, eu não estou enxergando, é nada, deixa eu pôr ela lá, em outro lugar, peraí, vamos por aqui no tronco da árvore, pronto, o tronco da árvore fica melhor, ah, agora sim, isso, muito bem, resgate da taturana com sucesso, ok, menina, fica feliz aí, longe da troia, tá bom? Não vai queimar minha cachorrinha não, tá bom? Aí, pronto, está passeando, dá tchau aqui para a galera, tá? Dá tchau, gente, eu vou curtir a vida doitada agora. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!